Você devia ser o meu homem, mas você virou o homem da empresa. Uma das principais razões por que nos casamos é porque nos sentimos importantes aos olhos do nosso parceiro. É, mas com a correria do dia a dia e o passar do tempo, nossa atenção pode ser consumida por outras coisas, de trabalho, filhos, amigos. Daí o seu marido ou esposa fica carente de atenção. Então qualquer coisa pequena se torna um grande problema. Faça seu parceiro sentir que ele ou ela ainda é a pessoa mais importante na sua vida. Importe-se com a vida um do outro, o que acontece, o que traz alegria ou tristeza. Enfim, priorize o seu parceiro. Não deixe de lado se sentindo como se outras coisas ou pessoas fossem mais importantes para você. Porque todo mundo gosta de se sentir importante.